Gafieira Gafieira de gente vem, é boate Quando a mãe discorda a bobagem que acontece Onde o uísque lava qualquer disparate Amanhã não salte pro que a gente esquece Gafieira de gente vem, é boate Quando a noite discorda a bobagem que acontece Onde o uísque lava qualquer disparate Amanhã não salte pro que a gente esquece Vamos contar Olha o respeito Cuidado o corpo que ela não tem mais jeito O estatuto não perdeu, mas eu lhe digo Traga sua mulher de casa e deixe em paz a do amigo Vamos lá 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 Vamos lá